Eu sou o Thaís, esse é o DJ 1 Vem, esse aqui é o rapaziada toda a internet Esse é o Gema, nosso referente Esse aqui é o DJ DJ Baseado na sua Esse é o Putão de Bauru O Góler de Brasília O pessoal começou junto, metralhas G3DZ de Brasília também Grande Pera e Dino Black Mostra o Cerebral